Oi pessoal, meu nome é Fábio, esse é o canal Correira Viver e esta série é para quem quer se preparar para a Correira São Silvestre, um ano de preparação, agora em janeiro começou com um quilômetro e agora em fevereiro passa para dois quilômetros cada treino, dia sim dia não, mais detalhes aqui no card, na playlist, várias dicas lá, mas não sei quando que você está assistindo este vídeo, se você pegou o bonde andando, não tem problema, veja lá a playlist para detalhes de exatamente como que é o mecanismo e o tema deste vídeo, pare de correr, pare de correr não, pare de fumar correndo, se você é fumante, bom, você deve saber que isso faz mal para caramba né, muito ruim para a saúde, só que quem fuma tem uma dificuldade em parar né, ou porque não quer ou porque é difícil mesmo, é um vício, é viciante, dependência química, mas a proposta deste vídeo é que você substitua, substitua um hábito prejudicial pelo hábito benéfico que é correr e nada melhor que começar devagarinho, então essa proposta é você começar com um quilômetro para ter um contato, tem gente que vai sofrer, tem gente que já está sofrendo para correr um quilômetro e tem gente que vai correr tranquilamente, é fevereiro, dois quilômetros e assim por diante chegar no fim do ano, você comemora que você largou, você saiu do vício e você corre a São Silvestre no último dia do ano, para comemorar a vida, comemorar a alegria, o que você acha dessa ideia? Estamos juntos? Tá feio? Vai encaiar? Vamos nessa, vamos fazer força não é fácil, eu sei que não é fácil, conheço várias pessoas, algumas conseguiram largar outras não conseguiram e eu sei como é duro, graças a Deus eu nunca passei por isso mas eu vejo a experiência do pessoal, combinado? Deixa aí embaixo comentários, dúvidas, críticas, sugestões compartilha a sua experiência, você já passou por isso? Está passando? Quer passar? Compartilha aí e a gente se vê nos próximos vídeos, um abraço! Falou!